Olá pessoal, graças e paz a todos que estão vendo esse vídeo. Glória a Deus, né? O Salmo 133 fala que nós devemos andar em comunhão, em concordância. Se você não viver em concordância, você não pode pregar sobre concordância. Se você não vive em comunhão, como você vai falar sobre comunhão? Lá em Mateus 18, os discípulos estavam numa discórdia entre eles, numa briga entre eles. E Jesus teve que intervir naquela briguinha e falar pra eles que ninguém era maior do que ninguém, que todos eram todos iguais. E é isso que as pessoas têm que entender, todos somos iguais. Não pode ter briguinha, picuinha, sabe? Intriga entre irmãos. Nós temos que viver em paz, irmãos. Não importa qual é a placa da sua igreja, qual é o seu endereço, não importa. Temos que viver em comunhão, sabe? É isso que eu quero deixar pra vocês. Precisamos viver em comunhão. Deus abençoe vocês.